Eu tento te ligar, mas o seu telefone Sempre ocupado, eu aqui do teu lado Pensando o que foi que eu te vi Eu tento entender, mas você não me atende Eu fico perdido, aqui tô carentinho Pensando o que foi que eu vi O teu silêncio não acho que eu aderço Preciso ouvir a tua voz Não é preciso tanta indiferença É só dizer que não dá mais E vá, ou vá, quer ir embora Que eu vou ficar aqui Eu sobrevivo sem você Só não precisa se esconder Ou vá, quer ir embora Pode ir Que eu vou ficar aqui Eu sobrevivo sem você Só não precisa se esconder Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E vá, quer ir embora